Só vou fingar com você até as nove Louca e sem respirar, vou contar até dez Quando chegar onze horas Declaro my love Com a garganta encasada na ponta dos pés Já é meia-noite, o meu peito parte Eu já fui, voltei, agora sou realidade Trago um novo dia Sobre essa cidade Para dar pra você Só vou fingir com você até as vinte e uma horas Às vinte e duas eu olho, o relógio já era Não tem ponteiro no tempo que a gente se calma Não tem ponteiro no tempo que a gente se calma Não tem ponteiro no tempo que a gente se calma Para dar pra você Já é meia-noite O meu peito bate Eu já fui, voltei Agora sou realidade Trai um novo dia Sobre essa cidade Para dar pra você Yeah, yeah, yeah Eu vou ser, eu vou ser Yeah, yeah, yeah Eu vou ser, eu vou ser Eu vou ser, eu vou ser Eu vou ser, eu vou ser Eu vou ser, eu vou ser